Olá galera do canal, estamos aqui com mais um vídeo no mini índice 29 do 1 de 2021 e como que vocês estão seus traders, vamos para mais uma operação aqui no mini índice então vamos lá pessoal, mini índice ele fechou ontem aqui em alta né fechou aqui por volta dos 119,480,280 e abriu hoje em 118,630 e o que que acontece pessoal, como ele abriu aqui como ele abriu cadê aqui como ele abriu aqui em gap de baixo e agora são 11 horas e 30 minutos a gente acredita agora que ele vai romper para cima né então a gente vai fazer um trader para cima os meus dois computadores galera, está travando está travando meus dois computadores então pessoal, eu vou esperar ele fazer um pullback aqui vou esperar ele fazer um pullback aqui olha os dois computadores está travando a gente então vamos lá pessoal, está travando, não estamos conseguindo aqui usar o profit chart galera nos dois computadores ele está travando olha aí, aqui pronto então a gente colocou aqui essa LTB e agora pessoal, o que que acontece ele vai vir agora buscar 118 mais ou menos aqui para cima então o que que eu vou fazer eu vou entrar com 10 contratinhos aqui 10 não, vou colocar, vou colocar 5 contrato vamos colocar 5 contrato aqui e vamos colocar aqui a compra opa olha o mouse está demorando aqui para chegar pronto compramos aqui galera vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se deu tempo aqui olha eu cliquei ali, vamos ver se a gente consegue, opa, abriu lá a nossa operação então foi 10 contrato agora que a gente tem então vou colocar aqui um contrato com 5 vamos ver, vamos ver, vou colocar aqui vamos colocar aqui vamos colocar a venda aqui, vamos colocar a venda aqui, vamos colocar de 5 colocar a venda em cima aqui galera, 600, 600 pontos A gente acredita que vai subir até o 118 Mini índice 21 do 1 E o nosso alvo galera Tá lá pra cima Ó Subindo lá no nosso alvo Subindo no nosso alvo A gente colocou galera Ó no 118 Deixou nosso alvo no 118,515 A gente acreditou galera Que rompeu Essa LTB aqui E a gente entrou Com uma compra Olha aqui o resultado Aqui pessoal Olha o resultado aqui agora Resultado E chegando no nosso alvo Chegando no nosso alvo Vamos ver se a gente consegue aqui aumentar mais a tela Deixa eu abaixar mais aqui Olha o nosso alvo ali pessoal Olha o nosso alvo Nosso alvo agora ele tá voltando um pouco É assim mesmo pessoal É assim mesmo pessoal Que o mercado faz Ele quer subir lá pra cima Mas ele não vai de uma vez Entendeu? Ele vai fazendo É... Alta, baixa E a gente tem que ir acompanhando Tem que ter paciência pra gente chegar Junto com o mercado Então vamos lá pessoal Nosso alvo ali subindo Subindo ali Nosso alvo vai chegar no 118,515 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minim Se sobe aí pra cima Aqui galera Ó Agora ele começou a descer Primeiro trader galera De sexta-feira A gente colocou aqui 5 com 5 contrato Depois a gente clicou de novo Que tava demorando Então acabou dando 10 contratos aqui Se a gente quiser sair agora A gente já ganha 215 pessoal Mas a gente Vamos esperar o alvo nosso né O nosso alvo a gente Colocou lá pra cima No 118,535 Então a gente Vai aguardar Não vamos Não vamos Sair da operação antecipada Vamos acreditar Vamos acreditar Nosso alvo tá ali em cima Nosso alvo tá ali em cima hein pessoal Nosso alvo aqui em cima Deixa eu colocar aqui ó Nosso alvo aqui em cima Ó Bateu ali É gain Bateu ali É gain Bateu ali É gain Olha lá pessoal Olha lá Confere aqui Confere aqui Faltou pouco Faltou pouco pessoal Do nosso alvo lá Faltou pouco moleque Faltou pouco hein Faltou pouco Agora hein Agora hein Agora hein Agora hein Galera Agora hein Já vai deixando o like ó Porque ó Estratégia Carlinhos Trader Galera Vai Ser finalizada agora Tá quase aqui galera Quase 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 Olha lá Olha lá Vamos ser estopado Vamos ser estopado E sair da operação Aqui vamos lá Vamos acompanhar então Aqui galera Vamos dar um zoom Aqui ó Ó Faltando pouco Faltando pouco Opa Sobe aí Mini índice Sobe aí Mini índice Nosso alvo galera Nessa bola amarela ali ó Na hora que bater na 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 linha verde Aí a gente Sai da operação Com Quatrocentos Quinhentos reais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mini índice Volta aí Volta aí Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar agora Aqui o retorno dele Pessoal Ó Pra gente conseguir Pra gente conseguir Aí esse trader Aí ó Galera Galera Segue o nosso Instagram Carlinhos01Trader E no Facebook CarlinhosTrader Tá bom Lá a gente posta A matéria aí A gente operando Aqui no Mini índice No nosso dia a dia Tá bom Pessoal ó Tá quase chegando Aqui no nosso alvo Tá quase chegando No nosso alvo ó Quase chegando Aqui no nosso alvo E nesse momento A gente tá aqui Com Quatrocentos e quinze Quatrocentos e quinze Sobe lá pra cima Agora tá começando Descer Tá começando Descer Galera Eu vou Garantir Aqui Essa operação Ó Ó Vou fechar Aqui ó Fechei Opa Fechei Aqui galera Ó A gente Ficou com Quinze reais Ainda Nessa Operação A gente Ficou com Quinze reais Aqui nessa Operação Tá bom Pessoal Mas o bom É que a gente Não saiu É Da operação Com prejuízo É Teve essa Baixa aí ó Que pegou A gente Aqui no finalzinho Mas o importante Galera É isso daí Você É Entender Como que funciona Aqui do lado Aqui ó Você vai ver Que a gente A gente ainda Saiu Positivo Mesmo No finalzinho Tá bom Então vou ficando Por aqui Você que não é inscrito Do nosso canal Se inscreve E a gente volta A se encontrar No próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau